I never made it, but I know how it takes someone to... Audio Jungle Audio Jungle Turma, abra seu livro na página 22 pra gente começar as nossas atividades de hoje. Vamos lá? Foco na língua. Formação de palavras. 1. Leia esta palavra e observe como ela é formada. Submarino. Sub mais marino. Sub debaixo de. Marino referente ao mar. Na bolinha verde, com essas informações, escreva o significado da palavra submarino. Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir a resposta. Vamos descobrir a resposta? Você colocou que é submarino? Isso! É uma embarcação que navega debaixo das águas do mar. Muito bem, você acertou. Vamos para a próxima atividade? Exercício 2. Leia a outra palavra e observe como ela é formada. Ultramoderno. Ultra mais moderno. Ultra excessivamente. Moderno avançado. Aí na bolinha verde, com essas informações, escreva o significado de ultramoderno. 3. Relacione as palavras a seus significados. Então, nós temos na primeira coluna aí, ó. Ultra curioso, submerso, sublinhado, ultrapassado. E do lado nós temos os significados. Aí vocês vão relacionar. O que fica sob as águas, com uma linha, um traçado embaixo. Aquele que tem muita curiosidade, antiquado. Pausem o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas. Então, no 2, né, a palavra ultramoderno é aquilo que é excessivamente moderno. Que está além do nosso tempo atual. E no 3, vamos relacionar, ó. Ultra curioso, aquele que tem muita curiosidade. Submerso, o que fica sob as águas. Sublinhado, com uma linha ou um traçado embaixo. E ultrapassado, é antiquado. Vamos para a próxima página. Página 23, palavras com G e J antes de E e I. Então, 4. Observe as palavras destacadas. Na manhã seguinte, o capitão me convidou a tomar o dejejum em sua companhia. Embaixo, ó. Estava desapontado. Pois não seria daquela vez que teria oportunidade de fugir. Aí, na bolinha verde, pergunta assim, ó. O que elas têm em comum? O que essas duas palavras destacadas têm em comum? Pause o vídeo, responda, que nós já vamos conferir a resposta. Vamos conferir a resposta? O que você colocou? Ah, muito bem, né? Que os sons representados pelas letras G e J são iguais. Muito bem. Então, ó. A escrita de palavras com G e J diante de E ou de I podem gerar dúvidas. Pois, nesses casos, essas letras representam o mesmo som. Você acertou. Muito bem. Vamos para o próximo exercício? 5. Organize as palavras a seguir considerando uma grafia G ou J. Se as palavras forem com G e E, G e I, vocês vão fazer no primeiro quadro. Se for com J, E e J, I, vocês vão fazer no segundo quadro. Pausem o vídeo, respondam, que nós já vamos conferir as respostas. Então, ó. As palavras que vocês tinham que colocar no primeiro quadro com G. Gelo, tigela, gente, geladeira, mágico, tragédia, congelar e gengibre. Agora, vamos para o segundo quadro? Vocês tinham que colocar trajetória, majestade, traje, laje, canjica, jipe, jiboia e hoje. Vocês acertaram? Muito bem. Página 21. Bom, agora eu sei. Romances de ficção científica são aqueles que têm, por característica, a presença de um avanço científico inexistente na época em que a obra foi escrita. As obras de Júlio Werner, como 20 mil léguas submarinas, são assim, classificadas por se referirem a tecnologias que só existiriam muitos anos depois. Nas narrativas, como em um romance, é comum a fala dos personagens ser apresentadas por discurso direto, que pode ser indicado por aspas ou travessões. Uma caçada, Nid exclamou, é maravilhoso, observei. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Então, primeira pessoa, quem fala? Singular do caso reto, eu, oblíquo, me, mim, comigo. Plural do caso reto, nós, do oblíquo, nos, nós, conosco. Segunda pessoa, com quem se fala? Singular, tu e o oblíquo, te, ti, contigo. Do plural do caso reto, vós e do oblíquo, vós, vós, convosco. Terceira pessoa, de quem se fala? Singular, ele, ela. E do oblíquo, o a, lhe, se, si, consigo. E do plural do caso reto, eles, elas. E do oblíquo, os, as, lhes, se, si, consigo. Pronomes pessoais são utilizados para tornar um texto coeso, interligando ideias e palavras. Também ajuda a evitar a repetição de palavras. As letras G e J, diante de E e I, representam o mesmo som. É necessário, portanto, memorizar a grafia das palavras que apresentam essa combinação de letras. Turminha, vocês viram quantas coisas legais vocês aprenderam nesse capítulo? Ah, gostaram? Muito bem. Então, ó, nossas atividades de hoje chegaram ao fim. Beijos. 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 Amém.